Mãos Poderosas Mãos Poderosas Então eles são como flores no jardim Como terra que adubaram para mim Raiz para uma vida crescer E conseguir florescer Então seguraram minha mão A passos largos escutei meu coração E olhando o horizonte respirei Paz e gratidão Se erraram foi tentando Acertar Mãos Poderosas Se prenderam foi pensando em me libertar Mãos Poderosas Se calaram foi pra depois Só vacionar Mãos Poderosas Então eles são como flores no jardim Como terra que adubaram para mim Raiz para uma vida crescer E conseguir florescer Então seguraram minha mão A passos largos escutei meu coração E olhando o horizonte respirei Fazer gratidão Fazer gratidão Mão Ou Gratidão Mão Ou 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 Obrigado.